Procura-me em todo lado Só para ver que não me encontras Para ver que estavas errado No fim e final de contas Procura-me noutras caras Procura-me noutros braços Procura-me noutras casas E pede-te o meu abraço Não se encontra duas vezes o meu Quero ver essas luzes, Coliseu! Para ver que viva, viva e viva Sem deixar de ver Que faça a dor Quando eu fiz o grande aberto Sinto isso, fomos quase tudo Foi puro triste Procura-me noutros beijos Procura-me noutras salas Procura por mim E há um espelho Na dor que sentes e calas Procura-me no silêncio Procura por mim depois No rescaldo do teu erro No que ficou de nós dois Você! Você! Não se encontra duas vezes O meu Deus do teu erro Aprendi a vida Em queira Sem deixar de ver Que faça a dor O meu Deus do teu erro Quando eu fiz o meu Deus do teu erro O meu Deus do teu erro Há quem vive a vida inteira Sem achar alguém Há quem vive a vida inteira Sem achar alguém Foi